Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como implementar, como construir aqui um botão e fazer com que esse botão ative, ou ele chame um código JavaScript, né? Ou seja, no evento clique, ou ao clicar no botão, eu quero que um código JavaScript seja executado, né? Lembrando que esse botão aqui será construído em uma página HTML. Aqui tem um código HTML extremamente simples, né? E aí eu vou agora, nesse momento, eu vou implementar, vou chamar, vou definir, vou construir o botão, né? Então, eu vou chamar aqui a minha tag button, ok? Tenho aqui o início do botão. O que é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer no evento onClick desse botão. Então, ao clicar, onClick, eu vou chamar uma função, certo? E aqui, ó, eu vou chamar uma função calcula, por exemplo. Calcula, né? Calcula IMC, um exemplo. Calcula IMC. E aqui, ao clicar no botão, eu vou chamar essa função. O nome da função, ou melhor, o nome do botão, o nome que vai aparecer no botão, vai ser esse aqui, ó, calcula IMC. Ok, pronto. Agora a gente tem aí o nosso botão declarado, né? Esse botão vai aparecer aí na página HTML. Então, o próximo passo é colocar o script. Eu quero chamar um script em JavaScript, no código em JavaScript, né? Então, eu vou chamar aqui a tag script. Dentro dessa tag script, eu vou implementar aqui a minha função. Então, para implementar a função, eu vou chamar o function, o nome da função. O nome da função é aquele que eu coloquei ali embaixo, né? No onClick. Calcula IMC, né? Calcula IMC. Abre e fecha parênteses. Abre chaves. Pronto, aqui está o corpo. E para testar, aqui eu vou fazer um código de teste bem simples, certo? A ideia é simplesmente verificar que ao clicar realmente no botão, a gente consegue executar um código em JavaScript. Então, para, digamos, para fazer esse teste, vamos usar aqui o console.log, certo? Para ele aparecer aqui uma mensagem no terminal. Qual é a mensagem? Eu vou colocar aqui a mensagem teste da função calcula IMC, por exemplo, né? Essa vai ser a mensagem que eu vou colocar para aparecer no terminal. Show? Pronto. Eu posso vir aqui, run, rodar sem debug, né? Posso executar aqui, e aqui vai aparecer justamente essa janelinha aqui do navegador, certo? Aqui a função, essa função é o que está aparecendo aqui, né? Então, só colocar aqui, vai executar. Ok, executou, só para garantir que o código está executando o código mais atualizado, está salvo, ok, pronto. Então, agora eu vou testar este código. Vou testar este código. Ao clicar, vamos clicar, vai aparecer justamente aqui, nesse terminal aqui do Visual Studio Code, aparece aqui a função, né? Eu acabei não configurando a codificação, eu puse esse errezinho de caráter aqui, mas isso aí a gente ajusta fácil. Show? Então, clicou mais uma vez, apareceu ali duas, três, quatro, cinco, quantos, clique se eu der, vai aparecendo aqui a mensagem no terminal, que é, este realmente é o console.log, né? Se você for lá no console.log do navegador, vai aparecer exatamente essa função aqui, beleza? Então, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo, e já já teremos mais vídeos sobre estes conteúdos. Valeu!